Olá, boa noite, bem-vindo à nossa resenha esportiva, nessa nossa quarta-feira, quarta-feira que começam decisões estaduais, hein? Temos hoje São Paulo e Palmeiras se encontrando no Morumbi e Flu-Fla no Maracanã, porque no domingo, no domingo que será Fla-Flu, então são esses os jogos para hoje, e tem outros também, outros regionais também começando as suas finais hoje, e vamos falar sobre isso aqui, falar também dessa preparação de Atlético e Cruzeiro para o grande jogo que...